Música Boa noite povo que eu cheguei Mais outra vez apresenta meu Maianá Eu vou cantar com muita alegria Eu vou desigirar essa saia na camadinha Música Música É o povo que eu cheguei É o povo que eu cheguei É o povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria É o povo que eu cheguei 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal